Música Vamos prosseguindo com a série de The Elder Scrolls V Skyrim Bom, eu continuo aqui na saída de Windhelm Mas nós vamos se dirigir para outro lugar agora Eu peguei uma missão, agora eu não me lembro aonde No caso a missão dessa parte aqui Eu acho que eu peguei ela Aqui em Em Markarth O resumo dela é o seguinte O nome é Inocência Perdida Essa missão aqui era um menino que estava dentro de uma casa Fazendo um tipo de ritual satânico O Aventus A mãe dele foi morta Recentemente E o menino foi enviado para Viver no orfanato Em Honor Hall De Riften Só que ele acha Que eu sou um assassino Da Irmandade das Sombras Quando eu entrei na casa dele Ele achou que eu era um assassino Tipo mercenário E ele quer que eu mate A diretora sádica do orfanato Grilod A bondosa Lembra daquela velha rabugenta Eu acho que você Acho que eu não cheguei a registrar esse Esse acontecimento na série Mas vocês vão ver agora É um tipo de uma velha muito rabugenta Que maltrata as crianças Aqui Em Riften E o menino Ele me deu essa tarefa De eliminar essa mulher Eu já estava com Já estava afim de matar essa bruxa Porque ela estava maltratando as crianças Então nós vamos resolver isso agora Subindo de volta E estaremos fora Vou pegar uma viagem aqui Até Riften Até que não fiquei com muito sono aqui Ok Ok Estou bem alimentado Aqui em Riften É onde é que tem A guilda dos ladrões Uma cidade que eu quase explorei toda Tem locais ainda que eu não pude acessar Como ali embaixo Aqui embaixo tem uma entrada Acho que é mais pra lá Ali Ali eu não acesse ainda Porque se eu entrar ali Vai todo mundo me atacar Provavelmente eu tenho que Fazer missões pra guilda dos ladrões Pra poder acessar aquele local Ali sim Assim que os caras Se tornem hostis comigo Bom orfanato Ele fica aqui então Orfanato Salão da Honra Olha só Pra vocês terem ideia Felizmente sim Até mesmo os moradores da cidade Começaram a chamá-la de Grelo a gentil A existência dela se tornou algo Como uma piada recorrente Grelo administra este orfanato Porque é velha E está presa aos seus hábitos E não conhece outra vida Estas crianças precisam de amor e conforto Eu tento Mas Me desculpe Você deveria ir As crianças não estão disponíveis pra adoção A velha não deixa as crianças Serem adotadas Além disso Grelo odeia visitantes E além disso Fica humilhando ainda as crianças Aqui na Maltrata elas Vamos ver o que vai acontecer aqui Essa velha aqui Que o menino me deu a tarefa de matar O que você quer Você não tem nada que fazer aqui Eretino Por que aquele bastardinho Diga a ele que estou vindo atrás dele E quando eu encontrá-lo Será a surra de sua vida miserável Estás a tentar assustar-me Faz o teu pior Ah é Pronto Acabei com essa velha Só saia daqui Deixe-nos em paz Quando Aventus escapou Grilla ficou mais cruel do que nunca Eu realmente achei que ela ia matar um de nós Acho que não O Aventus tinha fugido daqui Não sei se foi da forma certa Mas Eu acabei com essa velha maldita aqui Agora eu preciso Contar ao Aventus Aretino Que Grillaude está morta Agora vamos ver Onde é que eu peguei mesmo Essa missão Acho que foi lá em Marcarth mesmo Vamos ver aqui Não, não foi Perdão galera Foi aqui que eu peguei Foi em Windhelm Que eu tinha pegado Essa missão Eu não estava me lembrando Porque Faz um tempinho Que eu Que eu parei de gravar A série E eu fiquei quase Vinte e poucos dias Por causa que eu estava Com problema na placa de vídeo E aí Eu me esqueci De algumas missões Onde eu peguei Mas o bom Que a maioria das missões Mesmo Mesmo que Antes de eu começar a gravar Eu não me lembre De onde eu Eu tenha pegado elas Na hora de completar A gente vai pro lugar Onde que foi Pega a missão Onde você quer ir Vamos voltar Subindo de volta E estaremos fora Windhelm Windhelm É um pouco frio Para o meu gosto E não estou falando Do clima Você não é de Windhelm É Depois que eu terminar Essa missão aqui Eu vou ter que dormir Porque Agora bateu o sono No jogo Essas viagens Aqui Detônica Com alimento Tudo O portão Estava bugado Aqui Estava meio aberto Apertei para entrar Ele fechou Eu tive que apertar De novo Para ele Entrar Agora me lembrei Foi aqui Nessa parte Que tem uma casa Bem aqui Aqui Que é Onde é que eu Consegui a missão Não sei o que eu ganhei Não mostrou Ali ó Relíquia da família Areitino Adicionado Que que é isso Será Talvez seja Um amuleto Que estranho Cara Aqui ó Nossa Eu ganhei um Isso aqui É um tipo Esqueci o nome Disso aqui Onde é que bota Aquelas jarras Em cima Vale 100 Aqui que ele Estava fazendo Esse ritual Ritual aqui Com carne humana E coração Humana Quando eu crescer Vou ser um assassino Assim posso ajudar Muitas crianças Como você E é isso A missão foi concluída É uma missão Meio Meio estranha Não é velho Mas a parte boa Que o cara Acabou com aquela Velha ordinária Que matava Acho que ela até Matava criança E não deixava Serem adotadas Enfim galera Obrigado a todos Que acompanharam Mais uma Gameplay E uma missão Da série de Skyrim E continuamos Na próxima parte Até mais